Música Satélites da NASA apontam a estrela jovem um surto de crescimento. Esta ilustração mostra uma jovem estrela passando por um tipo de surto de crescimento. A esquerda, vemos o material do disco empoeirado e rico em gás, quente azul e laranja, que flui suavemente sobre a estrela, criando um ponto quente. No centro, vemos a explosão começando. O disco interno é aquecido, mas material flui para a estrela e o disco se arrasta para dentro. Painel da direita, a explosão está em plena aceleração, com o disco interno fundindo-se na estrela e o gás fluindo para fora. Uma estrela adolescente no meio de uma fase dramática de crescimento foi observada com a ajuda de dois telescópios espaciais da NASA. A jovem pertence a uma classe de estrelas que ganham massa quando a matéria que gira em torno da estrela cai sobre sua superfície. A matéria em queda faz com que a estrela pareça cerca de 100 vezes mais brilhante. Os astrônomos encontraram apenas 25 estrelas nessa classe e apenas metade delas foram observadas durante uma explosão. As novas descobertas lançam luz sobre alguns antigos mistérios que cercam a evolução de estrelas jovens, incluindo como eles adquirem toda a sua massa. Esse comportamento de explosão raramente observado pode ser comum, mas pode ser escondido de nossa visão por grossas nuvens de poeira. A nova estrela chamada Gaia 17 BPI foi descoberta pela primeira vez pelo satélite Gaia da Agência Espacial Europeia. Do satélite de observação de asteroides Near Earth, Near Earth Infrared Survey Explorer, o NEWS observou o brilho da estrela ao mesmo tempo em que Gaia o fez. Pesquisas adicionais nos arquivos de dados do NEWS e nos arquivos de telescópio espacial Spitzer de detecção de infravermelho da NASA mostraram que essas espaçonaves detectaram o surto de luz infravermelha mais de um ano antes. Esta imagem, tirada pelo telescópio espacial Spitzer da NASA, mostra Gaia 17 BPI que se encontra na constelação de Ságita. e na constelação de infravermelho da NASA